Bom, eu não sei se você sabe, mas há algum tempo eu venho compartilhando dicas, hacks, aulas de como implantar a máquina de crescimento. Eu estou fazendo isso porque o meu propósito pessoal é ajudar o máximo de empresas a implantar a sua máquina de crescimento. O que eu vejo por aí é o contrário. Eu sou empresa sem processo, sem método, vendendo sem saber nem mesmo o que ou como está fazendo. Então, o que acontece é o seguinte, eu recebi muita mensagem de gente pedindo, Tiago, será que você poderia organizar esse conteúdo? Será que você conseguiria me passar um passo a passo de como colocar tudo o que você ensina para funcionar? Então, eu estou chamando isso de Growth Week, vai rolar do dia 9 ao dia 15 de julho, um treinamento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou compartilhar um conteúdo totalmente inédito, que eu não falei em nenhum lugar ainda. Então, para você participar, basta apenas você clicar e se cadastrar. Eu vou te avisar assim que estiver liberado. Assim que você se cadastrar, aproveita e manda para o pessoal da tua área de vendas, do teu marketing. Vamos lá e vem comigo!